Senhoras e senhores, essa é uma sessão do nosso sofrimento, é o seu entretenimento Porque a gente tá aqui pra jogar Overcooked 2 Que é o jogo no qual você tem que controlar uma cozinha e fazer pratos correndo E coordenar as coisas com o seu parceiro aqui porque você tá jogando de dois E tentar continuar amigo dele depois que você acabar de jogar Eu não tenho escolha minha esposa, tá? Não tem como mandar embora Então... Ó, você me respeita, hein? Vamos nos esforçar hoje, né mesmo? Você me respeita Eu sempre me esforço, é que eu sou ruim mesmo Vamos lá, dona Nilce A gente tá no céu agora, tem que fazer comida num balão Sinal que vai balançar, né, meus amigos? Balão, balança Vamos lá, dona Nilce, estamos nas alturas Você é o vermelho de óculos, eu sou o azul, beleza? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, a gente tem que pegar o macarrão Eu acho que isso é o macarrão, eu não sei não Tá aqui, ó Tá aqui, a gente pega Ah, eu quero pra pegar Não, e tem que colocar na panela, não é mesmo? Então eu pego aqui e vou botar Colocou na panela, exatamente Na frigideira É, você tem que colocar isso na frigideira Ah, eu arremessei Por que você arremessou nisso? Deixa que eu pego, deixa que eu pego Ai, gente, você vai fazer tudo Não, não, não Você vai controlar a cozinha Não, não, pera aí, o que tem que... Por que que eu tô... Tem que cortar, tem que cortar O que que tem que fazer? Ih, meu bem, como é que faz pra não arremessar? Ah, tem que cortar Vai queimar, vai queimar, vai queimar o treco Vai queimar o treco, vai queimar o treco Peguei Tem que cortar Tem que cortar, você cortou Por que que as coisas tão mexendo? Meu bem, por que que eu tô... Por que que tá... Por que que tá... Não, 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 vai Coloca esse peixe ali Coloca o peixe pra cozinhar Agora tem que pegar mais um desse aqui, ó Vai voltar ali, vai voltar ali Vai voltar ali, a gente pega Mas não tem que misturar os ingredientes? Não, Nilce O camarão tá pronto O camarão tá pronto Pega o camarão Bota no prato É X, não é? Não, é A, é A, é A Isso Primeiro de arremessar Agora pega isso daqui Tem que colocar no prato também Pede isso daí, coloca no prato Gente, tá muito denso Coloca no prato Coloca no prato Tá queimando aqui, Nilce Coloca no prato Eu tô tentando Coloca no prato Isso Bota no macarrão Calma, calma Você pôs macarrão aí? Eu pus macarrão aqui Esse prato tá pronto Faz o próximo É macarrão e carne Tem o macarrão cozido já Pega a carne Eu só tenho que conseguir Chegar ali no final Não, não é catástrofe nenhuma, Nilce Pode ficar tranquilo O macarrão não tá cozido, tá? Não, o macarrão tá Tá cozido Pega a carne Eu vou pegar a carne, tá bom? Eu vou pegar a carne Tá, e agora eu põe no prato Tem que cozinhar a carne não Só colocar na frigideira, não é? Beleza Não, não é Tem que cozinhar Tem que cortar a carne Não, é o prato depois Você tem que lavar, Nilce Pode ficar tranquila E agora, carne tem onde? Eu tô preparando Eu tô fazendo aqui Pode ficar tranquila Acabei de fazer a carne Pegar peixe Ué, o que você fez com a sopa? Não, eu botei ali Tá ali o macarrão, ó Ah, você colocou o macarrão Ah, é o macarrão, beleza Você tem que botar a carne junto Aí tem que botar a carne Você pega a carne aqui Você coloca no macarrão Você pega aqui, ó Próximo prato Tem que entregar, vai perder Vai perder o prato Não vai perder Dá pra mim? Ai, meu Deus Não, vai perder Não, eu vou arremessar Você pega Não, 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 não Não faz isso, não Aqui, aqui Vem, vem, vem Pronto, coloquei Coloquei, coloquei Foi Tem mais um que a gente vai perder ali Não tem jeito, Nilce Tem dois de carne? Não, não, não Tem que pegar o macarrão Você podia ter pegado Eu não sei o que é pra fazer Não, a gente vai perder esse de carne Esquece o de carne Esquece o de carne Você acabou de cair com o macarrão, Nilce Eu caí? A gente precisa muito de uma coordenação Ah, não, gente Pera aí que eu vou voltar aqui Pera aí Vamos coordenar isso daqui Eu vou fazer o primeiro prato Você vai fazer o segundo Tá bom Então eu vou começar de novo? Tá, exato O primeiro é seu O segundo é meu O primeiro, tá, beleza Beleza É mais fácil, né Tem que ser uma coisa mais limitadinha Senão eu tô confuso Tudo sob controle aqui Beleza Aí corta aqui Ótimo Pega aqui Coloca esse aqui Pega aqui Coloca esse nessa frigideira aqui Aí eu tenho que voltar aqui correndo Pegar esse treco aqui Colocar aqui Beleza, o meu tá fazendo O meu também Aí a gente devolve no fogo Não, esse é meu Não, aqui o macarrão é minha Essa carne é minha Você tá fazendo outro Então, o camarão é meu Tá, aí eu pego aqui Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Faz outro desse, mas você tinha que ter pego a carne antes Porque agora você vai ficar presa, o que é um problema De vez em quando, tá? Qualquer coisa apaga meu fogo lá Ó, meu fogo vai ficar quase pronto, salva eu Ah, droga, não, 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 não Ó meu fogo, peraí, não, 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 volta aqui Meu macarrão, meu camarão, meu camarão Tá queimando, Nilce, tá queimando seu treca ali, Nilce Pronto, beleza, meu vai ficar pronto Ó, esse macarrão é meu, hein? Tá, não, não, tá tudo Sob controle aqui, tá, tá tudo sob controle Tá tudo sob controle Aí esse aqui vai ficar pronto agora, vai, vai meu filho Vai meu filho, peraí, peguei, ficou pronto Ficou pronto, ficou pronto, beleza, tá o fogo Consegui, 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 consegui Esse macarrão é meu? Esse prato que tá pronto aqui? É, esse daí é seu, eu não toquei, sou daí de baixo Tá, eu tenho que fazer um de carne agora também, tá? Depois você vai ter que fazer um do meu Ah, caramba, peraí, peraí, eu tenho que chegar ali, ó Deixa eu chegar ali Esses passarinhos não roubam a nossa comida, não Eu não sei, tomara que não, vai, 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 leva pra lá Agora eu tenho que fazer um de carne Agora você vai de carne, eu vou também Por que você colocou a panela ali, Nilcinha? Ah, não sei, meu bem, porque às vezes é bom ter uma panela perto Tipo assim, eu pego aqui a panela, boto o macarrão, aí eu pego aqui Tá, 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 tudo bem Eu tô fazendo de peixe Agora você tá fazendo de peixe, tá fazendo o que eu fiz Que é o segundo que tá ali Exato Ah, vem correndo, correndo, correndo Ah, o peixe, o peixe Eu tenho que passar, eu tenho que passar antes que ele morreu Eu tenho que passar antes que ele morreu Ah, conseguimos, conseguimos Vai pegar fogo Eu vou fazer outro de carne agora Peraí, sai, sai, passa, passa, passa Deixa eu passar aqui, beleza, beleza, beleza O que que tá acontecendo? Tá, tá alguma coisa pegando fogo, tá pegando fogo ali, Nilcinha Por que você tá pegando a minha panela? Ai, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Como é que apaga? Onde que apaga? Ah, tá, eu vou cuidar, eu vou cuidar Eu vou fazer isso Deixa eu cuidar de você Ah, tá pegando todo fogo Deixa eu cuidar, deixa eu cuidar Pronto, pronto, Nilce, pronto Ai, meu Deus, eu perdi o que que eu tava fazendo Eu não sei o que que você tá fazendo Ninguém sabe o que você tá Não, essa é minha carne Tá, a sua carne Eu perdi minha panela Aqui tá o meu macarrão Aqui é a sua carne cortada Não, ainda não tá pronto Eu não coloquei pra cozinhar Ai, meu Deus Peraí, peraí, isso daqui tá pronto Peraí, não, 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 não Você trouxe a sua carne Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Peraí, não Nilce, Nilce Sai daqui, sai daqui Sai daqui O seu é o outro O seu é o outro O seu é o outro de baixo Eu não sei o que eu tô fazendo Eu também não Eu também não E eu vou colocar Brasil, eu não nasci pra esse negócio de cozinha Eu não nasci pra isso Me bota na gerência Deixa eu comandar Eu cobro Eu fico na mesa Nós vamos estabelecer uma regra aqui Eu tô com calor Nós vamos fazer dire... Agora vamos ter umas regras Por que que no final a gente embolou? Porque você subiu ali pra minha cozinha Aí embolou as coisas A cozinha de baixo a sua De cima é minha Tá bom A gente vai pegar Um pega um pedido Outro pega o outro Um pega um pedido Outro pega o outro Vamos tentar mais uma vez Eu amo ela, gente É, vamos lá O primeiro é o meu O segundo é o seu Tá, o segundo é meu Se for mais fácil Se não, é mais fácil Então tá Beleza Então eu tenho que pegar o macarrão aqui Beleza Coloca o macarrão aqui O de baixo é seu, é E aí eu venho aqui Aí coloco isso daqui aqui Por que que você pôs usar o macarrão? É, pra ficar fácil eu pegar depois Porque se o negócio sair andando Ah, eu vou ter que usar uma panela sua Essa do canto é minha Deixa eu corrigir Deixa eu corrigir Não, deixa eu corrigir A regra aqui Porque eu não tenho a panela suficiente aqui em cima É, não, beleza Tá tudo sob controle aqui Tá tudo sob controle aqui Beleza Peguei o prato Venha Ah, não Quando você tirar a panela Quando você tirar a panela do lugar Põe ela de volta No lugar que você consiga andar Eu só peguei as minhas E só usei as minhas Não, beleza Tá tudo sob controle aí Tá tudo sob controle A gente compartilha aquela frigideira do canto ali Exatamente Agora o terceiro prato é meu também, tá? Você quer fazer o de carne? Você quer deixar o de frio pra mim? Exatamente Tá, beleza Não, tudo bem É só assim pra gente ganhar esse jogo, meu bem Tudo bem, tudo bem Se eu for pra pé com leite Tudo bem, tudo bem Vem aqui Põe esse treco aqui também Ai meu Deus Meu macarrão Meu macarrão vai pegar fogo Ai Jesus Meu macarrão Meu macarrão Ai Jesus Você cuida dele, hein Você cuida dele Ai meu Deus Eu tô longe Olha ele ó pra mim Vai pegar fogo Tirei, tirei Pronto aqui Obrigada, obrigada Você é um anjo Meu bem Eu sou mesmo Eu sou mesmo, tá? É maravilhoso Se alguém duvidar Tá errado Eu sou muito anjo mesmo Aqui, vem aqui agora Opa, vem aqui Põe aqui Põe isso daqui de volta Beleza Nós estamos funcionando aqui, Nilce Tá super produtivo Tá super produtivo O próximo que tem que entregar é o meu Tá, agora eu já fiz o meu Vou pegar o próximo de três então, tá? Ok Eu vou pegar o próximo de três Porque você tá meio atrasada no seu pedido Ah, vamos Corre, corre, corre Tá, tá, tá Beleza Coloca isso daqui aqui O que você vai pegar agora? Coloca isso daqui aqui Eu peguei mais um de três Então o meu é de carne de novo Não, não O seu é um de três também Tem dois de três aí que tem que fazer, ó Um atrás do outro, beleza? Ai meu Deus do céu A gente tem que vir aqui, beleza Agora minha vida vai complicar demais Coloca isso daqui aqui Coloca esse treco aqui Coloca esse treco aqui Opa Tá tudo sob controle Colocou ali mais um Tem mais um peixinho aqui Vai peixinho Vai peixinho Fica pronto o peixinho lindo do meu coração Ô peixinho Beleza Peixinho aqui Eu vou colocar esse treco aqui de volta Agora vem aqui Vamos subir pra cá Onde que acha prato? Ali em cima ali Os pratos ali, ó Agora vem aqui Entreguei mais um Você tá fazendo esse Eu vou fazer um de carne agora, tá? Porque senão vai atrasar o de carne É, coloca aqui, beleza Não, não era isso que eu queria não Droga Tá tudo sob controle aqui Não, Nilson Nós estamos muito produtivos, tá? Mais ou menos Tá faltando o peixe aqui Que eu tenho que comer Não, não, não Esse daí Vai rápido aí Porque tá meio no limite É assim mesmo, gente Peixe é um negócio Que você faz por último É, é mais complicado Exatamente Será que vai dar tempo? Beleza Não, vai dar tempo Vai dar tempo A gente tem 47 segundos ainda Põe isso daqui E como é que essas garças Ficam voando em cima da gente E simplesmente não rouba a comida Eu não entendo É, não, não, não Não é pra roubar Aí vai acabar o seu, Nilson Vai acabar o seu Corre Eu tô correndo Corre Sai da frente Eu não vou atrapalhar não Vai, vai Vai, vai correndo Será que vai dar tempo? Vai correndo Vai correndo Vai correndo Tá aqui o meu também Tem que fazer mais dois de carne Mais dois de carne Pega carne Põe aqui Pega o macarrão também, ó Ó o macarrão aqui Ah, droga, droga Pronto, joguei Corta carne, corta carne Corta carne Vai, 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 vai Será que dá? Você tá achando que você é meu, chefe? Será que dá? Ô, Nilson Ah, você tem um macarrão ali Tá, beleza Aí eu pego o prato Bota aqui o prato Aí eu pego o macarrão Pega aqui a carne Eu acho que eu peguei o jeito, hein Eu acho que eu peguei o jeito Beleza, beleza Beleza Só falta carne Beleza Ai, ai, ai Mas será que dá? Não vai dar, não vai dar, não vai dar Mas a gente não perdeu meu prato também Ah, beleza Mas eu fiz Tava pronto É porque o povo é impaciente Três estrelos Yeeeeh Essa é a redenção Meu bem, você foi tão bem Eu tô orgulhosa de mim Tá vendo? Eu te falei que eu sou excelente Eu sou maravilhosa É isso daí Talvez tenha tirado aí meia hora da edição Deixa bonita a edição Me deixa bonita a edição Vamos lá, Nilce Agora tem outro no ar Ah, eu detesto Acho que ou você voa ou você cozinha, gente Fazer duas coisas é muito complicado Pronto Peraí, peraí Eita, qual que é a história? Você tem que jogar as coisas pra mim Agora é hora de usar o X, Nilce Ah, meu Deus do céu Ali, ó Joga cogumelo Joga cogumelo Cogumelo Joga X X, não Pega Pega, pega Chega, X Mas como é que faz? X, X Eu tô apertando X Isso Ah, é longe Tá, então macarrão Tá, peraí Macarrão Ah, não Peraí, peraí Não, não, não Não, vai, joga macarrão de novo Joga macarrão de novo Joga macarrão de novo Foi Joga macarrão de novo Que mais? Beleza Carne também Mais macarrão Não, 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 não Agora joga É, pode jogar mais macarrão Joga Macarrão e carne Não, carne, carne, carne Joga carne, joga carne Joga carne, joga carne Joga Isso Jogou a carne também Vou jogar mais carne Peraí, peraí, peraí O treco tá estragando aqui Mais, mais Calma Peraí Sem pressa aqui Opa Põe Ué, não ficou no prato? Peraí, não Eu coloquei em prato separado Você vai ter que jogar o prato pra mim, é isso? É provável Sim, sim Toma Peraí, peraí Como é que eu jogo prato? É x Não dá não Ixi, como é que você tem que fazer? Como é que eu jogo prato? Dá pra jogar os mantimentos Mas não dá pra jogar prato Deus Tem que passar lá por baixo Eu vou ter que colocar ele na bancada ali embaixo Aí o negócio vai pro lado Você vai ter que pegar Primeiro prato Cogumelo e macarrão Não, não, não Carne, cama Dois carne Não, aqui em mim Aqui Duas caras Joga em mim Joga em mim Perda Joga em mim Pega o macarrão Peraí, peraí Calma Droga Calma 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 Por que é mais difícil arremessar macarrão? Que? Eu não sei, Nilce Não faz pergunta difícil pra mim, não Nunca tentei arremessar macarrão pra saber se é difícil ou não Faz pergunta difícil pra eu, não Peraí, peraí, peraí Aqui, beleza Peguei carne Carne aqui Beleza Tá aqui É cogumelo próximo Eu nem sei o que tá acontecendo Tem cogumelo também Tá, beleza Pega aqui a carne Pega aqui Põe aqui Pega aqui Cadê o treco não tá aqui Ai, meu Deus, o prato Pega o cogumelo Pega o cogumelo Põe aqui Beleza Tira esse treco daqui Coloca aqui O que que tá faltando Aqui, o prato não deu Ah, droga Vem pra cá, cretino Vem pra cá 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 Beleza Isso daqui Não, não, não É aqui Isso daqui é aqui Aí pega isso daqui Isso daqui é aqui Peraí, prato Tem dois pratos agora, Nilce Tem dois pratos prontos Tem dois pratos prontos Beleza Foi, foi, foi Foi, macarrão Macarrão Não, é macarrão pra cozinhar Olha só, tô lavando a louça aqui Pra ser uma pessoa organizada Super organizada É, agora tem que fazer o que Tem na hora que eu vier aqui Ó, você vai controlar o prato aí Que eu não tô conseguindo ver não, tá Eu não tô conseguindo ver o que que é Sei que vai ter que controlar E tá faltando macarrão Tá faltando macarrão, senhoras e senhores Tá faltando macarrão Pega o macarrão Pega o macarrão O macarrão é mais difícil também É mais pesado Tá, tá, joga, joga, joga Pronto, na mão Peguei, peguei Tá, tá Tá aí no prato também Aqui, ó, aqui, ó Vai estragar aqui Calma, é, é, aqui Gente, que samba maluco é isso da vida Não, eu peguei o treco Que não precisava Aqui, aqui, Nilce Aqui, Nilce Beleza, peguei Não, põe fogo não Põe fogo não Põe fogo não Põe fogo não Tá, eu tô muito concentrado Peraí, aqui, aqui, aqui Consegui, consegui Meu Deus, vem dois Vem dois, ai meu Deus Os pratos, esqueci de lavar os pratos Você tá controlando os pratos aí Que a gente tem que fazer? Porque eu não tô controlando não Eu só tô sobrevivendo Eu não sei se eu tô vivendo Ou se eu tô respirando Na verdade, eu só tô tacando as coisas Tá o prato aqui pra te mandar Ah, perdi a chance Perdi a chance Não tem prato, Nilce Você tem um trabalho, aliás, vários Mas faça todos com excelência Droga, droga, droga Meu Deus, eu tô ficando louca Vai, vai, acaba de lavar o prato Nilce, Nilce, você tem que me mandar as coisas aqui, Nilce Por favor, você tem que me mandar as coisas aqui Toma Aqui Não, Nilce, eu preciso de prato, Nilce Veio sem prato de novo Não adianta você me mandar Sem prato Meu bem, não tinha prato Não tinha passado, não Nilce, eu preciso de prato Eu preciso de prato Não, pega mais, lava mais Lava mais, lava mais Você precisa de macarrão também Não, lava mais Gente, a pessoa não tem desconto Todas as minhas panelas eu tô ocupada Eu não consigo cozinhar mais nada, Nilce Eu preciso de prato urgentemente Tem dois aí E vai ter mais dois agora Sabe qual é o problema? Eles só pegam um de cada vez É terrível Então enquanto eu deixo aqui Esse jogo Aqui, Nilce, aí, tá voltando Tá voltando o prato Tá voltando o prato Você precisa de que mais? Pera aí, 19 segundos 19 segundos Tá voltando o prato Tá voltando o prato Não, não, não Tá indo Vai, vai, vai Vai pegar Ó, você vai ter que pegar esse daqui sem falta Tá, Nilce Isso que eu vou colocar aqui O que que é que tá faltando? Aqui, ó, tem o da minha mão Aqui, ó, tem o da minha mão Ah, droga Ah, mas a gente pegou três estrelas Não é possível que não foi Quer ver? Foi uma, duas Não foi Nilce Nem vem Eu lavei os pratos Eu organizei a cozinha Eu mandei coisa Você só tem 35 trabalhos Eu preciso que você faça uma coisa pra mim Diga Você tem que tomar conta dos pratos também Ah, do cardápio Do cardápio Porque pra mim é muita coisa pra eu fazer Você garçonete Você lavadeira de prato Nilce, eu tenho que cortar, lavar e preparar os pratos Da logística O atendimento ao cliente Não, vamos lá Tá, eu vou falar em voz alta e você vai, tá? Então vamos lá Prato 1 E aí vai Tá Agora vocês vão ver um verdadeiro restaurante de operação Prato 1, cogumelo Funghi e macarrão Funghi e macarrão Três macarrão, vamos lá Não, não, não É Vai É funghi, por que que você tá mandando carne? Isso Eu gosto muito de carne Então você tem que controlar esse negócio Tá, eu ia funghi Três funghi Mandei funghi Mandei macarrão Tá, e você não manda macarrão Não adianta você jogar É por isso que eu joguei a base do macarrão Os treco pra mim Aí, beleza Beleza O terceiro prato é funghi O quarto prato é carne, tá? Então são funghi, carne e funghi Eita Quem mora embaixo desse restaurante Você faz a peça É, então é um funghi, uma carne Um funghi, uma carne e um funghi Ah, consegui Funghi, uma carne Um funghi, uma carne e um funghi Tá, mas você não me mandou Ah, eu tenho que pegar Você tem que mandar o funghi Porque senão não dá Ah, não, tinha um ali embaixo Eu nem vi É, vamos lá Coloca aqui Beleza Foi o funghi e foi a carne Beleza Você tem quantas carnes aí? Você tem duas? É, tem, peraí Você tem duas carnes e dois funghi? Tem Não, não, não É, tem Você controla Eu só vou mandar pronto, tá? Tá, mas me fala Vai falando o que você tem aí Tá, carne e funghi Tá indo ao funghi agora Você tem uma carne e um funghi Exatamente E tem um funghi aqui agora Que eu vou cortar Não vai dar tempo de eu cortar E foi que eu joguei ele longe Eu sou burro Desculpa Eu fiz um burrice Meu Deus, me dá outro funghi Você tava pronto? Não, não, não tava pronto não Então agora despachando O nosso terceiro funghi Foi O que foi aqui que eu fiz de errado? Ah, isso aqui Ah, vai pegar fogo Ah, não, não, não Ah, 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 ah Pronto, peraí Beleza, tá indo dois pratos aí Peraí, beleza É, você tem quanto aí? Você tem funghi? Você tem? Eu não sei o que eu tô fazendo mais Eu não sei o que tá acontecendo Você precisa de uma carne O próximo é um carne, tá? Tá, tá aqui, ó O próximo é um carne E depois vem um funghi Toma aqui uma carne Toma aqui uma carne pra você Outra carne Eu não sei o que tá acontecendo Quem sou? Onde estou? Qual a verdade do universo? Eu não sei das coisas que se passam na cabeça dos outros Eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu tô totalmente perdido, você dá alguém me ajuda Alguém me ajuda Socorro Socorro O prato tá indo bem O prato foi Socorro Quanto você tem aí? Você tem duas carnes e dois, três fungues Eu preciso de três fungues, Leon Tá, tá, tá indo fungues E duas carnes Tá indo fungues Tá indo fungues aqui Coloca esse daqui aqui Pega esse daqui, né? Esse bonitinho aqui Beleza, beleza Põe aqui, vem cá, bonitinho Calma, tá tudo sob controle Tá, tem duas carnes e três fungues Eu preciso de três fungues Tá, tá, tá O próximo é fungues, o próximo é fungues Bota logo Dois fungues Ah, meu Deus do céu Foi dois fungues Vem, vem fungues Agora é carne ou é fungues? Eu não sei, eu vou fazer carne O próximo é carne O próximo que tem que vir é carne, na verdade Tá, tá Tem dois fungues aí Tem dois fungues aí Então, mas era uma carne Não, você falou dois fungues Eu fiz dois fungues Beleza, agora falta uma carne O próximo tem que ser carne, tá? Tá, tá, tá E depois fungues Tem que ser uma carne urgente O cliente tá bravo Tá tremendo Manda ele se catar Esse porcaria inútil Quer tudo na mão? Quer tudo na mão? Vem fazer Depois você vai querer gorjeta, né? Fazer um fungue agora Fazer um fungue Dois, dois, dois Joga o prato Não, não vai Deu? Tava chegando o prato Não deu Foi? Foi? Fizemos? E o nosso casamento está salvo Junto do nosso empreendimento de sucesso Meu Brasil Dança igual aquele carinha Eu acho que ia ser super atrativo pro vídeo Não Então tá aí pra vocês, tá? Você não quer nem tentar algo mais grave Você tá satisfeito com o que a gente fez? Eu tô satisfeito Vê se não você vai ter um infarto Talvez Eu tô entendendo aqui Não Não